A CIDADE NO BRASIL 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 E O BRASIL I NECESSO não importa o que a Txane desbate, a próxima vez luta trazermas. Mas eu tenho que continuar com a sua preocupação de Câmara Municipal, nossa educação, mas não só que era o nosso comportamento, que era importante também, com a nossa cultura de direitos, e Câmara Municipal encostaria com outras instituições de jovem ajuda para nós, que ali foi nosso que cumprir, mas entrando a área muito mais de humanidade. Só que tem um monte de meninos que estão na mesma situação que nós, que precisam, que não têm estado também. Tinha alguns pedidos pendentes na Câmara, então precisa fazer questão ali, mas não tem que dividir também com os outros que tinham problemas. Então, ou seja, ainda alguns materiais com os outros meninos, podem ser alguns colegas também, que fossem trazer aqueles dito a nós. Ele tem a mochila. Ele tem a mochila. Cátia, não obrigada, mãe. Obrigada a semana a fim. Tá com dúvidas a semana a fim. Sim. Cátia, não obrigada. Cátia, não obrigada. Cátia, não obrigada, mãe. Hoje vou é criança, homem vou é manhã, com fé com ansiedade, para enfeitar a realidade. Tudo nos unido, luta canta para nós filhos. Hoje união é uma só razão, para igualdade fraternidade. Cada um de nós, tem que fazer um só gesto, um jeito, um melhor país. Junto, nota, construí um mundo, para nós crianças bem viver na paz. Um mundo novo, sempre uma idade, e um mundo novo, só com amizade. Nota, canta para nós, deixa de novo. 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 Tem casas e nós terras, tem sorriso no olhar, tem carinho, tem paixão, tem amor no coração. Hoje vou é criança, homem vou é manhã, com fé, com ansiedade, para enfrentar a realidade. Oblivado, ou é dano, são nom�adas, bolag me em morbido. O porque nós temos citado, gazebo, de novo. Obrigada. 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 Obrigada.